Vamos fazer a festa, eu quero ouvir, ei, tristeza não, essa, levanta-nos para cima, vamos fazer a festa, eu quero ouvir, ei, tristeza não, essa, levanta-nos para cima, vamos fazer a festa, eu quero ouvir. Vamos fazer a festa, eu quero ouvir, ei, tristeza não, essa, levanta-nos para cima, vamos fazer a festa, eu quero ouvir. Ei, tristeza não, essa, levanta-nos para cima, vamos fazer a festa, eu quero ouvir, ei, tristeza não, essa, levanta-nos para cima, vamos fazer a festa, eu quero ouvir.